Tópico 4.24 Chapas metálicas em conjunto com recursos O que seria? Nós vamos estar criando determinadas partes utilizando os comandos recursos em parceria com os comandos de chapa metálica. Esse aqui é o tanque que eu criei, para vocês verem o exemplo as chapas intercaladas, da maneira que se trabalha com tancagem. Aqui eu deixei um espaço no teto, para vocês verem que vai ter uma solda, não será todo esse espaço mas existe. E aqui, o fundo do tanque, onde também vai haver uma solda aqui, mas não preciso nem mostrar isso deixa eu fechar aqui. Então vamos lá, vamos dar início no nosso trabalho peça, ok isso aqui não é nada difícil, mas é bom ter atenção e como eu sempre falo não faça videoaula acompanhando ao mesmo tempo que o software. Assista duas vezes pelo menos aí você dá início ao seu trabalho eu estou fazendo em dimensões pequenas, tá criou a linha de centro no ponto de origem vou mudar aqui mil de altura é um desenho não estou seguindo projeto nenhum, tá eu estou fazendo aqui numa proporção boa para para a gente estar trabalhando então aqui eu vou colocar a distância do meu tanque vou pôr aqui 400 já vou pôr essa cota aqui também essa aqui 500 que é a metade da altura da linha de centro fecho aqui fecho aqui nesse esboço fica esses dois agora eu venho aqui crio um outro esboço que poderia acompanhar aqui né só que o correto é a gente estar cotando para não ter dúvida e se precisar lá na frente também já está no jeito então vamos lá fechou o esboço dois e vamos iniciar nossa parte de chaparia de aliás construir a chapa primeiro vamos aqui recursos ressalto base revolucionado vamos selecionar essa linha sim e ok ele está falando a respeito do você tinha que tornar um objeto fechado mas não tem problema nenhum agora aqui a gente vai estar trabalhando com recurso fino essa espessura aqui eu vou pôr 3,175 para ficar trabalhando dentro do padrão um oitavo no caso aqui onde está 360 eu vou pôr só 90 graus que é uma chapa do meu tanque ela calandrada tudo certinho ela vai estar dando a medida que eu passei e um ângulo de 90 graus ok está feita a minha chapa na realidade o meu sólido eu vou estar transformando em chapa agora eu vou inserir uma dobra olha aqui fácil aresta vou pegar aqui aresta vou estar confirmando vai demorar um pouquinho pronto já se tornou uma chapa metálica olha aqui planificar ok voltando perfeito vamos abrir aqui o o esboço 1 deixar ele visível e agora nós vamos estar fazendo o mesmo processo na linha de cima então vamos lá recursos ressalto base revolucionado clica nessa linha tira esse mesclar aqui ó você pode limpar aqui e selecionar o eixo vocês perceberam o passo vão voltar então vamos lá ressalto base revolucionado clicou naquela linha lá só para caso na seleção aí depois você vem aqui que ela selecionou ótimo aí você vem aqui ó ela ficou selecionada aí você vem aqui e clica no eixo olha lá tá vendo a linha de cima agora ela pegou o esboço dois o que nós vamos fazer aqui que é a grande sacada vamos pôr no plano médio e 90 graus olha lá legal espessura certinho tudo mesclar desabilitado e fechar tá aí as nossas chapas só que desculpe agora que eu vou transformar a segunda em chapa aqui fechou planificar a de baixo vou desculpe e planificar a de cima volta agora nós vamos voltar em recursos e vamos utilizar o padrão circular eu vou querer quatro chapas 360 graus espaçamento igual o eixo é este não serão recursos tá vão ser corpos corpos olha lá fechou aqui quatro espaçamentos iguais vamos tá fechando aqui ok e repetindo a mesma operação na chapa de baixo corpos esse corpo esse eixo jóia tá aí quer dizer entendendo a chapa quando você pedir para planificar ele vai planificar uma só porque são iguais ou aqui eu selecionei mas elas são iguais tudo bem agora vamos aqui na vista frontal eu vou estar selecionando o plano frontal também eu vou procurar fazer de uma maneira diferente aqui acho que vai ser mais fácil para vocês uma linha com uma medida deixa eu ver aqui é tenho certeza agora que eu não lembro o diâmetro dele eu não lembro peraí não vamos pôr aqui 800 desculpa gente que devia ter gravado isso 820 tá bom vou criar aqui uma linha de centro só que é para eu criar o tampo tá vou pôr uma dimensão aqui nessa linha fazer um um tampo significativo vai vamos pôr 50 para aparecer um pouco mais então agora eu vou tá vindo aqui ligando ele aqui 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 e fechando aqui é ficou bem deixa eu acertar essa espessura aqui joia mesma espessura do do tanque que eu não vou mais usar a parar né mais fácil deletar aqui pronto o que que nós vamos fazer agora vamos tá se você for criar o flange direto não peraí peguei errado aqui eu ia de novo peraí deixa eu fechar aqui que tá dando problema pronto ah ele já tinha até feito eu cliquei vocês viram que rápido tinha nem visto novamente recurso ressalto base revolucionado tava selecionado já o esboço e tira aqui o mesclar né e confirma vamos vir aqui que ele não aceita porque é diâmetro nesse caso aqui ele não aceita se eu tivesse feito ele igual eu fiz numa videoaula deixei ele aberto ele aceitaria fiz ele como uma chapa só mas tudo bem para efeito de estudo não tem problema nenhum agora vamos criar o fundo peguei a face do fundo vou tá pegando o ponto de origem vou tá dando abertura pra ele aqui vou dar uma olhadinha de cima vou dimensionar vou pôr 900 agora aqui você pode tá utilizando a chapa não tem problema nenhum tá vendo deixa eu inverter a espessura já tá padrão e finalizou esconder aqui esses esboços né e tá aí o nosso tanque vamos fazer um cortezinho nele aqui pra confirmar se tá tudo certo é um tópico interessante porque do mesmo jeito que você fez esse tanquinho você faz um tanque de álcool por exemplo de 20 milhões de litros que o diâmetro é vinte metros só que aí você vai usar a chapa padrão vamos por 2440 por 6 1500 por 6 de acordo com seu projeto nesse tópico é isso como eu falei pra vocês no DVD a cada aula vai ficando mais interessante e a diversidade de coisas vamos continuar vendo nos tópicos adiante tá ok obrigado por enquanto é só isso até o próximo e aí Obrigado.